Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje pessoal estamos aqui no Stranger Deep para mais um episódio da nossa série e no vídeo de hoje pessoal nós vamos construir finalmente a nossa cabana estou saindo aqui de uma outra ilha que eu vim buscar recursos isso porque a nossa ilha estava muito escassa quanto a recursos, quanto a sticks e arbustos então eu decidi vir para cá, para essa ilhazinha que é bem maior do que a nossa para buscar por folhas de palmeira e por sticks olha só tudo que eu consegui pessoal, eu consegui muita coisa mesmo eu priorizei mais os sticks porque essas folhas aqui são mais fáceis de ser encontradas e eu já tenho bastante também na ilha então por isso que eu priorizei pegar mais sticks ali na frente está a nossa querida ilhazinha vamos cuidar então para que nenhum tubarão nos ataque né pessoal deixa eu ver só primeiro aqui se eu não estou com fome vamos ver aqui como é que está o negócio não, o cara está tranquilão está de boas, não está nem com fome nem com sede então vamos conseguir chegar tranquilamente na nossa ilha e vamos estar construindo então finalmente a nossa cabana para quem não assistiu o último vídeo pessoal da série a gente construiu juntos a fundação a gente construiu quatro partes do piso da nossa casa e agora vamos estar construindo então aí erguendo juntos os muros botando também os suportes e quem sabe também o telhado né porque, pô, eu não sei se eu vou ter coisas suficientes aí né recursos suficientes para a gente poder estar construindo totalmente a nossa casa nesse vídeo tomara que a gente consiga eu quero construir tudo hoje mas eu não sei se vai ser possível tá pessoal estamos chegando aqui então na nossa ilhazinha bonitona ali tem uma parte até de um negócio que ainda não averiguem o que é depois eu vou dar uma olhada e ver o que tem ali naquele lugar primeiro vamos colocar aqui nosso barquinho bem para cima para o mar não levar ele embora nunca se sabe né e bora lá então está aqui a fundação que a gente fez né como eu estava dizendo quatro foundations e aqui tem algumas coisas ainda vamos dropar então tudo que a gente conseguiu aqui em cima cheio dos sticks agora ostenta a esticação vamos trocar mais folha de palmeira aqui trocar mais stick e é isso daí ó agora cadê o meu negócio de trabalho cadê, cadê, cadê aqui ó meu crude hammer beleza vamos construir então aqui agora o que a gente pode fazer tem que primeiro fazer o suporte né nos cantinhos tranquilo mais suporte então bora lá ó outro aqui o bom do suporte é que ele gasta só um stick né isso que é o bom mas claro para a gente poder construir nossa casa primeiro tem que ter um suporte né senão o negócio cai a gente não quer que caia vamos ver aqui mais um aqui nossa mas vai vai stick nesse suporte né meu deus do céu que foda que vai ficar nossa casa eu não sei se aqui no meio tem que ir eu não vou pôr ainda tá mas se caso precisar depois eu coloco vamos construir aqui uma parede agora aqui bonitona aqui é mais mais uma parede quanto que pede de recurso a parede vamos ver aqui eita já já faltou recurso mano mas não tem problema pessoal porque ainda tem algumas árvores aqui pela ilha tá eu acabei deixando umas perdidas aí para se caso terminasse tivesse ainda aqui vamos fazer o seguinte ó vamos dormir para a gente não ficar trabalhando de noite senão você não consegue enxergar quase nada e eu também não consigo então vamos ver aqui aqui está nossa caminha pronto dormimos então eu vi que teve um patrack que comentou pô Pratice tenta não jogar de noite cara senão fica horrível de ver te jogando e realmente fica muito horrível pessoal e difícil para mim também de de enxergar durante a noite né então é melhor mesmo quando chegar a noite aqui no Stainer Deep eu já tirar um ronco meu Deus do céu nosso cara está morrendo de fome e de sede ainda bem que a gente tem um coco perdido aqui ó vamos tomar esse coquinho vê aí beleza tomamos um coquinho vamos quebrar ele agora e vamos consumir aqui ó vamos comer ele também cara vamos aproveitar ao máximo o coco que a gente tem né mano senão a gente se dá mal ainda vamos ver como é que está o negócio é melhorou já um pouco a gente tem mais comida por aqui puta merda sabe o que me falta agora tem que sair em busca de comida aqui tem batata tranquilo só que a gente está agora sem sem fogo né puta merda vamos fazer o seguinte então ó deixa eu procurar aqui as palmeiras que ainda tem o que tirar aqui só vai sair arbusto né folha de palmeira cadê velho tinha visto duas árvores aqui ali ó ali tem uma que tem que derrubar só que tinha derrubado uma outra já arrumou o primeiro não é que derrubei eu acho quer saber arruma nessa daqui não tem mais coco ali não beleza não tem problema vamos derrubar essa árvore aqui e vamos pegar mais sticks com esses sticks que a gente conseguir um pouco a gente usa para fazer a fogueira né para alimentar ela e o outro para continuar construindo a nossa casa essa árvore aqui o bom dela é que tem bastante madeira eu espero que não acabe agora o nosso machadinho mano está acabando já só o que falta acabar machado né daí a gente está ferrado vamos lá só o que falta mano agora a gente tem que construir o teu machado também puta merda acredito é vai ser foda construir essa casa pessoal ah se vai já está hein nosso machado vai dar para quebrar essa árvore aqui só e eu acho que só por isso mesmo o resto a gente vai ter que continuar quebrando com outro machado que merda é agora que dia que a gente está de supervivência aqui já estamos no quarto dia está ficando tenso o quarto dia já bem tenso onde que eu vou achar pedra nessa ilha aqui para a gente poder estar fazendo nosso machado só quero ver como a gente vai fazer bom que corte a gente tem né o problema é realmente a pedra vamos alimentar aqui o negócio beleza cadê o esqueirinho esqueirinho tropado aqui antes de ir para outra ilha aqui o esqueirinho beleza pronto e aqui tem uns peixinhos ah aí tem um cozido já já está valendo vamos comer então esse peixinho cozido mas o cara está com fome e com sede ainda mano então continua cozinhando aí e vamos ver se a gente encontra uma pedra antes de a gente continuar construindo nossa casa aqui tem o estique perdido vamos levar o estique para cá puta que pariu mano só que falta aqui em outra ilha agora buscar por por pedra mano não pode ser verdade isso cacete hein aqui não tem pedra vamos lá parece uma pedrinha mano uma pedrinha só ó já deu barulhinho já cozinhou outro peixe puta que me pariu véi ah tá aqui a árvore que tinha derrubado ó peraí vamos empurrar ela pra cá a gente é o rambo ó tenho bastante força pra isso pois é pessoal vamos ter que deixar então pra um próximo vídeo aí pra gente estar construindo um outro machado né nesse vídeo aqui vamos usar o que a gente tem em mãos pra construir deixa eu pegar aqui pra construir nossa casa agora pra construir o resto que vai ser tenso né pra poder usar um machado novo que vai ser tenso o cara tá com fome ainda o cara puta que pariu mas que cara desgraçado tem como cozinhar batata será? vamos ver não tem como é que a gente faz com essa batata então? puta merda tem que buscar peixe agora ai tá tudo trazendo nossa construção na nossa casa véi ainda bem que peixe tem aqui na beiradinha pronto eita vem mais um pro tio tem mais não? tinha um monte aqui ainda quando eu vim aqui no começo do vídeo ah agora aqui tem mais um três tá bom vamos cozinhar esse tiozão que a gente encontrou pra poder se alimentar e o cara tá com sede né véi o problema vai ser agora com o coco porque não tem coco na região aqui já tomei os últimos cocos que tinham eu acho que merda ixi só tem como montar foundation agora? ah vamos precisar dos arbustos cadê? aqui ó e lá se vai o nosso bendito machadinho puta que pariu já ficou pronto o peixinho vamos pegar mais então arbustos aqui acho que vai acabar agora pessoal quando a gente tirar daqui vai acabar ainda tem bem pouquinho ainda bem vamos poder aproveitar ainda mais um pouco esse machado pegar o peixinho vem o peixinho já pega o peixe e vai direto pra boca do cara né véi não vai pra nenhum lugar direto pra boca depois pro teixinho vamos ver uma paredezinha agora peraí vou ter que subir aqui pra construir a parede aqui beleza e o que que pede menos aqui ó vamos ver uma parede pede quatro stick e dois palm leaf um teto pede quatro stick e quatro palm leaf é o que menos pede então entre o teto e a parede obviamente a parede então vamos ter que construir primeiro todas as paredes mesmo aqui tá ficando bonitinho nossa nosso casebre né véi tá ficando bonito o negócio vamos ver e outra parte e agora ainda tem recurso mano meu deus do céu isso aí ó agora acabou isso que era doce bom pessoal então acho que é isso daí eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram então por favor não esqueçam de deixar aquele like maroto e adicionar também o vídeo aos favoritos se caso ainda não forem inscritos no canal se inscrevam no canal pra não perder nenhum vídeo futuro beleza e é isso daí então no vídeo de hoje a gente conseguiu aí construir um pouco da nossa casa conseguimos erguer alguns muros né falta só mais um murinho aqui eu vou deixar um espaço aberto tá não vou construir então um muro vou deixar um espaço aberto pra gente poder entrar na nossa casa e no próximo vídeo então a gente constrói juntos um outro machado a gente termina a de elevar os muros e quem sabe começa também a fazer os telhados da casa né começa com a construção do telhado da casa tá então é isso daí valeu falou até o próximo vídeo um grande abraço a todos e fui e aí e aí e aí e aí Obrigado.